Música Nesta semana estamos estudando sobre a doutrina do sábado como um meio de Deus nos reeducar para que possamos ter uma vida ainda mais íntima com Ele Hoje eu quero mostrar para você que Deus também fez no sábado um tempo de redescoberta Por quê? O povo de Israel havia sido escravo no Egito E eles perderam de vista, diríamos assim perderam o conhecimento sobre o verdadeiro Deus Então eles precisavam redescobrir quem era Deus Como Deus deveria ser adorado Como que eles deveriam viver com este Deus que estava disposto a libertá-los da escravidão egípcia e dar um futuro maravilhoso a todos eles E o sábado foi usado por Deus como uma forma de aprendizado nesta jornada de redescoberta do Criador E como que isto aconteceu? De forma muito interessante Isto aconteceu antes mesmo de Deus dar a lei O decálogo em Êxodo capítulo 20 Isto aconteceu em Êxodo 16 Na experiência do maná O maná era um alimento que Deus enviava para eles do céu E de acordo com Êxodo 16 era branco como sementes de coentro e o sabor era de bolos de mel Ou seja, Deus mandava um alimento de forma sobrenatural para eles E o que que acontecia? Deus pedia Deus mandava a quantidade necessária de maná todos os dias para os israelitas De domingo a sexta-feira Ele escolhia uma porção por pessoa E este maná não poderia ser guardado porque por ser muito saboroso obviamente juntaria bichos Então deveria ser comido todo naquele dia a quantidade certa por cada pessoa e se guardasse para o dia seguinte juntariam-se bichos Agora olha o que que Deus fez para mostrar para eles o quanto o sábado deveria ser uma experiência agradável e como que Deus usou o sábado para ensiná-los a redescobrirem o Criador Deus fez um milagre Eles não poderiam guardar o maná de um dia para o outro porque apodrecia juntava bichos Mas na sexta-feira Deus mandava o maná em dobro e além de mandar em dobro Deus não deixava estragar o maná para o sábado Este milagre do maná nos mostra o valor que Deus dá para o quarto mandamento Este milagre do maná autentica o sábado como um princípio moral e não simplesmente como algo dado a Israel Deus fez este milagre duplo Ou seja mandar em dobro na sexta e ainda preservar para o sábado e não apodrecer exatamente para mostrar aos israelitas que eles deveriam crer que Deus era o provedor deles e que eles deveriam separar o sábado como um dia especial para estarem adorando a Deus e lembrarem de que Deus é o provedor deles e de que Deus é o Criador Então o sábado foi um meio pelo qual Deus ajudou os israelitas a redescobrirem a identidade deles com Deus Em Apocalipse 14, 6 e 7 nós encontramos um convite de Deus para o adorarmos no sábado Ali diz que é para adorarmos aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas Ou seja, João ali está parafraseando o êxodo 20, verso 11 Isso significa que o sábado hoje também é um meio de Deus para ajudar os cristãos a redescobrirem sua identidade com Deus Pertencemos a Deus pela criação e pela redenção E o sábado nos mostra as duas coisas Porque Deus é o nosso Criador E ele separou o sábado como um memorial semanal da criação E porque no sábado Jesus passou o tempo todo na sepultura Ressuscitando só no domingo Então o sábado se torna um meio de nós redescobrirmos ao nosso Deus como Criador e como Salvador Eu espero que você continue acompanhando o assunto desta semana Porque temos muitas coisas boas para aprendermos juntos E até o momento você já pôde perceber que nada há de legalismo na doutrina do sábado Se a entendermos biblicamente, se a entendermos no contexto da justificação pela fé e no contexto da criação Meu ouvinte, meu aluno, meu internauta, há muito tempo Eu queria lhe avisar De um lançamento, na verdade, de abertura de uma nova turba No dia 16 de dezembro Do meu curso Inteligência Financeira Bíblica Este é um curso que está mudando, pela graça de Deus, a vida de muitos dos meus alunos Como eu apresento princípios bíblicos para a administração financeira Para a solução de dívidas Para a mudança de crenças limitantes Princípios esses aliados ao que especialistas atuais dizem Então a transformação causada nos meus alunos tem sido uma benção Tem sido um motivo de grande satisfação para mim Eu gostaria muito de convidar você a fazer parte desta turma Agora, como que você fará isso? Se você tiver interesse de conhecer mais Sobre essa nova turma do curso de Inteligência Financeira Bíblica Eu vou pedir que você clique no link disponível na descrição deste áudio E aí você vai abrir uma página E lá você vai ser solicitado a cadastrar o seu WhatsApp para fazer parte de um grupo Porque apenas neste grupo é que eu vou dar uma condição, diríamos, única Para que a pessoa possa ser o meu aluno ou minha aluna nesta nova turba Já pensou você terminar o ano Ou depois começar o ano Com um novo modelo financeiro na sua mente De acordo com os princípios de Deus Será uma oportunidade com certeza muito preciosa para você Então se isso lhe interessar Vai ser uma honra para mim Ter você no grupo Para nós trocarmos ideias Ou dar informações a você E aí depois você decide Se vai ou não fazer parte desta nova turma Tá bom? A nossa última turma deste ano Que Deus abençoe muito a você Um abraço E até o nosso próximo encontro O nosso próximo encontro